E lembrem-se, você brasileiro que está me assistindo agora, lembre-se que o que você decidir, você vai ter que aguentar e suportar pelos próximos quatro anos. Será que eu vou votar num presidente que fala que policial não é gente? Será que eu vou votar num presidente que quer legalizar o aborto nesse país? Promover um genocídio? Será que eu vou votar num presidente que ameaça a implantação do socialismo e do comunismo no nosso Brasil e fazer com que você vá buscar sua comida numa lata de lixo, porque o país vai para o buraco e em pouco tempo? Será que você vai votar num presidente que hoje, enquanto as pessoas procuram até praticar o tiro ao alvo por esporte e ele ameaça transformar clube de tiro em clube de leitura e quem sabe com aquela patética pedagogia de Paulo Freire, que arrasou a educação no nosso país, colocando no Brasil num dos piores níveis do índice PISA? Você que está me assistindo precisa prestar muita atenção nesse contexto, porque é, é sim, deputado Luiz Lima, decidir entre o bem e o mal. É muito difícil acreditar num sujeito, como o próprio deputado Luiz Lima falou, que tem um contador que trabalha para o PCC quando a gente tem um universo de 160 mil contadores no estado de São Paulo. É muita coincidência, né, deputado Luiz Lima? Mas não é coincidência, não. Já diz no meu interior, boi preto, lambe boi preto. E é assim que funciona. Fica aquela pergunta, como é que eu escolho o meu próximo presidente? Essa é uma pergunta que todo brasileiro tem que fazer a partir de agora, onde nós estamos há 105, 104 dias da eleição. Estamos muito próximos. Tenho certeza, deputado Alessilva, que lá no seu estado de Minas Gerais, o povo precisa ouvir isso. Às vezes precisa dar uma sacudida, às vezes, na cabeça do povo. Por quê? Porque só tem um tipo de informação e não sabe exatamente o que está acontecendo em torno dessa eleição presidencial. Quando falam por aí, ou é Jair ou já era, é exatamente isso que nós poderemos ter daqui a alguns meses. Peço a todos os brasileiros, não joguem seu voto fora. Façam seu voto com responsabilidade ou todos nós pagaremos. Obrigado, senhor presidente. Guai, seu app de vídeos curtos.